O alto contágio pela variante Ômicron da Covid-19, somados aos casos de influenza e dengue, fizeram a procura por testes disparar. E aí já sabe, né? Se eleva a procura, cresce junto o preço. Os testes não chegam a faltar, mas o agendamento fica mais complicado, seja na rede pública ou particular. E o valor nem se fala. Em muitas farmácias e laboratórios, o preço mais que triplicou em questão de dias. Diante desse fato, nós observamos que o aumento vem seguido de pacientes com sinais e sintomas gripais. E isso envolve o influenza, que também veio um aumento de mais ou menos 80% de procura em cima dos testes. Mas na testagem aqui no estacionamento do Mutirama, nesta segunda-feira, teve problema. Todas essas pessoas aqui agendaram, porém, os testes não estão sendo feitos. O que aconteceu? Chegamos aqui com o horário agendado pelo site da prefeitura, conforme foi indicado pra gente, né? Só que não tem teste. Acabaram os kits. Tem gente aqui desde o meio-dia esperando. Tem gente que foi embora e não tem teste. Acabou o kit. A Secretaria de Saúde tem feito cerca de 6 mil testes aqui no município por dia, tanto na modalidade drive-thru, quanto na modalidade para pedestres. Lembrando que na modalidade pedestres nós estamos realizando somente por agendamento pelo site da Secretaria Municipal de Saúde. Mas tem gente que está abusando da testagem. Alguns procuram fazer o teste até mais de uma vez por semana. Por isso, a prefeitura teve que limitar o prazo entre uma testagem e outra. A janela é de 5 dias por pessoa. Os testes são finitos, ou seja, muitos municípios do estado não têm teste suficiente para atender essa população. Então, temos que priorizar a testagem para aquelas pessoas que, sim, devem testar nesse momento. Testar sem ter sintomas, por exemplo, só em algumas situações bem específicas. São aquelas pessoas que moram com o caso positivo ou teve contato com o caso positivo nas últimas 48 horas. Essa testagem para essas pessoas que não têm sintoma, que tiveram contato com o caso positivo, é uma forma de fazer o diagnóstico precoce e, assim, interromper a cara de transmissão. Os chamados autotestes, que são os que a própria pessoa faz em si mesma, ainda não estão autorizados no Brasil. E quando estiverem, já se sabe que chegarão com um valor muito maior do que o praticado fora. E aí Obrigado.